Olha, você é um exagerado. Não tinha que me carregar até aqui. Não? Mesmo que não queira reconhecer, eu sei que tá muito cansada. Ai, claro que não. Me sinto muito bem. Olha, eu já dancei pra você, hein? Então agora é a sua vez. Ai, você tá maluquinha. Não, não estou maluquinha. É a sua vez. Dança! Para com isso. Eu não sei dançar assim. Eu também não sabia e aprendi muito bem, hein? Anda, meu amor. Dança pra mim. Bom, eu danço pra você, mas tem que me dar um beijo. Assim eu danço tudo o que você quiser. Peraí. É agora. Vamos ver. Agora vai tirar a minha camisa. Eu? É. A minha esposa. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Te amo muito. Quer saber? Apesar de tudo o que tá acontecendo, essa é uma das noites mais bonitas de toda a minha vida. Realmente consegui te fazer feliz, meu amor. Muito feliz. Você é a minha felicidade, Dizeluis. E te agradeço de todo o coração, todo o tempo que me dá de presente. Não. Não, não, não tem nada que agradecer. Pelo contrário. A vida me deu um presente. E esse presente é você. Quer saber? Graças a você, eu aprendi a aproveitar cada momento. Você me ensinou o verdadeiro significado da palavra amar. Amar. Olha, vim depois de dançar. Sim. Porta-te bem. Não, me vou a portar mal. Muito mal. Tu me haces portar-me mal. Mas eu fico feliz. Não, 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 não.